Olá, lindezas! Tudo bem? Como vocês sabem, eu sou Camille Borba, este aqui é o meu sinal e eu sou professora de língua portuguesa. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, Jefferson Souza, que é jornalista, pesquisador, cineasta e podcaster. Também, não é isso, Jefferson? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o podcast Sertão Senó, que é a criação, autoria, invenção de Jefferson. Bem-vindo, Jefferson! Muito obrigado pelo convite, vai ser uma alegria a gente poder aqui conversar sobre esse meu projeto. Ah, que legal! Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já teve algumas aulas sobre podcast e a gente discutiu as questões mais estruturais do gênero. Que é um gênero oral, que bebe um pouco da fonte ali do rádio, né? Eu queria saber, na verdade, como surgiu essa ideia do Sertão Senó. O Sertão Senó começou, na verdade, aqui na metade de 2022. Eu já sou um ouvinte de podcast, mas eu escuto bastante podcast de notícias, podcast sobre política. E, na minha trajetória, enquanto jornalista, enquanto pesquisador, eu já vim trabalhando com poesia popular, muito sobre material de memória individual, memória coletiva, mas muito através da poesia. E a poesia tem uma importância muito grande nesse papel de registro, falando aqui principalmente dos sertões, mas o meu objeto de estudo principal é o sertão do Pajéu de Pernambuco e o sertão da Cariri da Paraíba. Eu vi, nessa minha trajetória desses anos aqui de pesquisa, que a poesia exerce um papel fundamental na memória, mas como muitas vezes as pesquisas apenas encontram, como a memória dessas regiões, elas são guardadas, vamos dizer assim, com mais frequência através da poesia, eu vim percebendo que os não poetas não estavam tendo a sua memória resguardada. E, assim, eu acredito que todo mundo, em equivalência, merece ter as suas memórias individuais, dos seus familiares, que indiretamente, às vezes diretamente, diz muito mais sobre a região do que se imagina. Então, por exemplo, nas minhas pesquisas voltadas para a poesia popular, eu descobri, por exemplo, poetas que em sua poesia oral, ou seja, poetas que não sabem ler nem escrever, mas através da oralidade, através da cantoria de viola, dessa poesia metrificada, de improviso, dão registro de determinadas especificidades dessas regiões. Então, em uma cidade, no sertão do Pajéu, um poeta disse que existia uma capela em determinada rua, e as pessoas dessas gerações mais recentes bateram o pé dizendo que nunca existia, que isso era fruto totalmente ficcional, e aí quando a prefeitura foi calçar essa parte, eles foram escavar o chão, encontraram uma estrutura que tinha exatamente de uma capela. Então, a gente só sabe que existiam determinadas construções, que o Rio cortou determinada área, muito por causa dessa poesia, e aí eu fui vendo que muitas pessoas tinham histórias para contar, que tinham muito, vamos dizer assim, perdido nessas entrelinhas, não tirando a importância da poesia, mas por a poesia ter um espaço, vamos dizer assim, de holofote maior, os não poetas, as pessoas que não conseguiam fazer poesias para contar suas histórias, ficaram um pouco de lado, então me surgiu essa ideia do Sertão Sem Nó, de contar essas histórias, e assim, conhecendo um pouco sobre o sertão, conhecendo um pouco sobre os interiores do Brasil, de uma maneira geral, tem muita gente que gosta de contar história, tem gente que gosta de causos, de contos, então... Você mesmo, né? Você é um digníssimo contador de causos, por exemplo, Agoteira. Sim. A grandíssima história da Agoteira. Essa história da Agoteira que ela está contando, eu escrevi no Twitter uma história específica sobre o meu pai e a minha mãe, e teve uma repercussão muito grande, milhões de pessoas leram e tudo mais, e foi inclusive uma parte essencial para eu fazer esse podcast, que a partir disso, eu vi que eu estava chegando e mais leitores, ainda leitores, vindo do Twitter, e aí eu pensei, ainda por que não unir essa minha necessidade de repassar essas histórias dessas pessoas que não estão tendo suas histórias contadas, com essa estrutura narrativa que eu sei que as pessoas estão gostando de ler, e eu sou jornalista também, então também não é qualquer história que entra no Sertão Sem Nó, ela tem essa carga toda do próprio caos, né? que vem dos detalhes que a pessoa está dizendo, que ela vivenciou, mas assim, o tempo, né? O tempo percorrido, ele oculta alguns detalhes e expõe outros, então tem toda a carga pessoal, que ela contribui muito, de quem contou essa história, e tem meu papel jornalístico também, que eu apuro sempre com a fonte oficial, então seja do governo, seja da paróquia, que em determinado tempo pode ter sido a fonte oficial dessa cidade, registros para dar esse apoio, vamos dizer assim, dos fatos, um apoio factual, né? Um apoio factual, para a gente montar direitinho, para dizer, olha, não é uma história que alguém está inventando, porque ela influencia diretamente na história dessa cidade, dessa região, então a gente vem desenvolvendo isso, gosto bastante, a gente está no episódio 19 do Sertão Sem Nó. Os 100 Anos de Algodão, que eu adorei o nome, por sinal. Ah, é? E assim, eu tenho o prazer de dizer que a gente já conseguiu, pelo menos nesses 19 episódios, ter pelo menos uma história de um sertão de cada estado do Nordeste. Verdade! Eu não sabia disso. E aí, me alegra bastante, porque é outro ponto, assim, eu tenho muita facilidade de contar histórias de Pernambuco, porque eu já pesquiso bastante a poesia de Pernambuco, e aí eu fui vendo que estava caindo muito no comodismo, eu pesquiso muito três cidades específicas, e assim, poderia fazer um podcast só sobre elas, muitas histórias, e aí a gente vem pesquisando mais, já vem contando também com o apoio dos ouvintes, que mandam histórias, que dizem, olha, eu vi uma história em tal lugar, e eu queria contribuir, e aí eu pesquiso essa base, de onde está vindo essa história, e a gente vai entrando dessas pesquisas, né? E às vezes, inclusive, eu contribuo para a própria memória da pessoa, nesse último episódio, 100 Anos de Algodão, não vou dar um spoiler, mas... Por favor, que eu ainda não ouvi. Não ouviu, mas são cinco gerações de uma família que estão relacionadas com o algodão, de uma maneira indireta ou indireta, com exceção da penúltima, e aí essa pessoa nunca refletiu essa relação algodoeira com a família, porque ele não teve isso, todos os outros parentes tiveram, mas ele não teve, e aí, depois que eu terminei o podcast, eu fui pesquisar uma determinada ação que houve na família dele, e eu descobri que aconteceu por causa de uma empresa de algodão, e aí eu falei com eles, e eles ficaram assim abismados, que o familiar... O algodão é a sina, é a sina da família. O único familiar que não tinha tido problema com o algodão foi o que mais teve, só que ele não sabia. E depois que a gente pesquisou, que a gente descobriu. Então, ela vai se construindo muito assim, né? Desses detalhes, como eu já disse, que o tempo contribui muito, né? A gente, às vezes, quando lembra de uma história quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, e assim por diante, ela está um pouco ali... Lacunar, né? É, lacunar. A gente tem essas lacunas da memória, porque eu sempre digo, é impossível a gente rememorar de tudo, né? E a memória tem esse espaço de esquecimento e de lembrança, e o que eu acho interessantíssimo no teu trabalho com esse podcast, é que é uma recuperação das histórias pessoais, mas que essas histórias pessoais, elas refletem nas histórias dos espaços. Isso. E algumas histórias, eu digo, tem um pezinho ali no sobrenatural, que é assim, até agora você fica nessa de, é sobrenatural? Não foi? Tem um pezinho assim ou não? E é uma maneira de você preservar essa memória, né? E essas histórias, e acho que às vezes a gente não dá o valor à tecnologia para esse lado, né? Para esse lado da conservação. E aí, acho que o teu trabalho contribui muito nesse sentido, né? De uma preservação da memória, de uma revisitação, de um contato, e aí eu digo isso como sendo alguém que nasceu e cresceu em Recife a vida quase toda, e não teve tanto contato com esses causos, embora, como minha família também é do Itaril, a gente tem alguns contatos, mas não é algo muito que se vê, né? E aí é muito interessante esse segmento que mistura um pouco de jornalismo e literatura, e uma cultura popular e uma valorização desses espaços, né? Isso. Assim, as ausências nessas lembranças são muito importantes, porque se você preenche essas ausências da sua memória com algo, é porque esse algo tem alguma importância também. E aí essa construção vai falando muito sobre, e eu gosto muito de partir desse ponto individual, então, por exemplo, tem episódios, como você mesmo disse, que parte muito desse ponto sobrenatural, mas assim, o sobrenatural depende da sua interpretação. Se você for uma pessoa mais cética, você vai dizer, não, isso não é sobrenatural, mas a interpretação daquele indivíduo que contou a história pode ter sido, ou você pode ser uma pessoa mais religiosa e às vezes atrelar, mas, por exemplo, tem um episódio sobre um caso de um atentado que aconteceu na época da ditadura militar, e eu poderia contar essa história do ponto de vista até mais historiográfico, que já existe muito, só que aí eu sigo para a lembrança de uma pessoa que viveu esse atentado, e aí a gente conta essa história. Uma outra perspectiva, da mesma lembrança. E aí passa, acho que a função principal desse podcast é tampar essas lacunas das histórias e das regiões que nem sequer essas histórias têm, criar uma historiografia através de um podcast que mescla, acho que assim, um pouco de entretenimento também, né? Bastante, na verdade, eu devo aqui dizer, eu como ouvinte, eu devo aqui dar o meu relato pessoal, que eu não sou alguém que escuta muito podcast, mas o teu podcast me pegou que eu maratonei, assim, porque ele tem a narratividade, né, inerente ali da contação do causa, que deixa você tenso e curioso, e aí você quer saber, aí quando você viu, acabou um, aí você vai ver outro, aí quando vê outro, e quando vê outro. Isso é muito interessante, porque pra mim, assim, me parece que é um segmento que não é muito popular, assim, que não se tem tanto, né, de você recuperar essas histórias horárias. E aí tu já falou um pouquinho, mas aí o que eu queria dizer, se eu compreendi, né, direito, como é que faz a construção. Tu recebe a história, aí depois tu vai averiguar. E eu sei que tu já me falou, em off, que teve uma história que demorou meses averiguando os fatos, né? E aí só depois que tu constrói a historinha, assim, a narrativa, é isso? É, assim, depende muito de cada episódio. Então, por exemplo, tem um episódio de algo que a região acredita que foi algo paranormal, então a minha fonte principal é a igreja, foi a igreja que registrou. Então, assim, eu tenho muito cuidado, porque, enfim, é difícil conhecermos sobre tudo, e quando eu acho que entra em temas religiosos, assim, é um lugar que você pisa em ovos, né, por causa de fé também. Então, depende muito. Nessa última história, 100 anos de algodão, existiam muitos detalhes, inclusive essa história sai do sertão para os Estados Unidos e volta, e aí tem uma questão jurídica também envolvida, assim, são detalhes jurídicos que eu precisei fazer uma pesquisa em todos esses campos. Então, às vezes eu vou atrás de algum especialista, eu preciso literalmente montar, porque eu tenho muito medo de falar alguma besteira, porque eu estou tratando também da memória de alguém. Então, se eu deixo um erro aqui de própria pesquisa ou de compreensão, eu estou cometendo um erro com a pessoa que me confiou essa história, né? Sim. Então, varia muito. Então, tem histórias que a minha única fonte é a pessoa, e eu vou para uma fonte oficial, ajusto, construo a narrativa para poder ficar algo atrativamente para os ouvintes, e mostro à pessoa que me contou a história para dar o ok. E tem histórias que são construídas de lá para cá, né? Então, por exemplo, tem muitos detalhes da vida pessoal de um desses personagens nesse 19º episódio, que a gente foi literalmente construindo junto. Então, assim, eu tenho, acho que uns 10 episódios em construção, que já estão há meses aí, porque eu preciso de uma resposta de um órgão oficial, eu preciso de uma resposta de determinados contatos que eu não posso simplesmente ligar e falar, que eu não posso simplesmente ir pessoalmente, mas acho que eu tenho muito essa vontade de registrar essas histórias, mas de dar, assim, veracidade, né? De alguém poder chegar e falar, não vai abrir o podcast do Sertão Sem Nó e ouvir histórias que... Você sabe que foram checadas, né? Que foram que tem esse trabalho por trás. Portanto, meninas e meninas, valorizem o podcast local, porque não é um trabalho de... Ah, hoje eu vou contar uma história. É como eu sempre digo, há um trabalho por trás, há uma lapidação, né? Há uma seleção ali criativa do que vai entrar e do que não vai entrar. Dito isso, eu quero saber, assim, qual é a sua história preferida, ou a mais curiosa, ou a que deu mais trabalho, aquela que marca, assim, se você disser. Porque, assim, se prepare, porque também vai ter um top 5, porque aí vocês também, que não conhecem esse trabalho maravilhoso, podem conhecer já pelos preferidinhos. Muito bom. E aí, qual seria, assim, ou o que foi mais curioso fazer, ou o seu preferido, ou o que foi mais louco, ou o que foi mais, sei lá, mais caótico? O mais difícil de todos é o episódio 3, se eu não me engano, não importa até que está concluída a ordem agora, mas é o Cordel Proibido, porque ele aconteceu, se eu não me engano, em 1939, é um caso que a família, até hoje, não se sente à vontade para contar, a Rede Globo já tentou contar essa história, eles negaram para a Rede Globo, e eu conheci uma pessoa da família, então pude conversar com ela, e é uma história que é contada por três versões, é por um cordel, que o próprio poeta, inclusive, Rogaciano Leito, um grande poeta, tem poesias dele publicadas na Praça Vermelha de Moscou, é um dos maiores poetas de Pernambuco, sendo que ele escreveu esse cordel quando era muito novo, então ele mesmo não queria que as pessoas falassem desse cordel, porque ele mesmo apontava muitos erros, de apuração, de enchecagem, ele veio a ser um jornalista no futuro, mas ele era um jovem, adolescente, poeta, fazendo, a família tem uma versão dessa história, que é uma história de violência, e um outro personagem que faz parte dessa história, a família tem uma outra versão, então eu tive que apurar essas três versões, e a verdade está ali no meio, algo ainda um pouco nebuloso, é quase 100 anos, então não tinha registro, não tinha jornal, então assim, eu contei as três histórias, e as três histórias podem estar erradas, a gente não sabe, é verdade, mas assim, deu muito trabalho, porque foi muito pra essa carga, do que uma família que não queria falar sobre, uma outra família que foi difícil encontrar, porque tinha pouco contato, e aí eu consegui unir esses três, inclusive é o maior episódio, de todos, que eu trago o cordel na íntegra, que vale muito a mãe, eu acho que é o terceiro mesmo, é o terceiro, com certeza, inclusive saiu, muitas pessoas vieram falar comigo, não teve reclamação da família, então assim, está aí, está aí, é um bom sinal, é um bom sinal, e eu acho que assim, eu tive muito cuidado para ser, respeitoso com a história, porque é uma história muito delicada, eu acho que os três lados, não gostariam que essa história fosse contada, mas se os três lados deixaram, é porque sabia que eu ia ter esse cuidado, você ia ter esse respeito, esse respeito, e foi um trabalhão, fazer esse episódio, ainda assim, o podcast, eu acho que os três primeiros episódios, do Sertão Sem Nó, eu ainda estou construindo, a identidade, a identidade, o que vai ser, o que vai ser, então tem episódios, que eu dava os agradecimentos no início, para depois começar a história, aí depois eu passei a dar os agradecimentos, ao final, para a história começar logo, e não ficar algo enfadonho, mas, o meu episódio predileto, é um que muita gente não tem como predileto, é uma história muito rápida, o número agora eu já não vou saber, mas aí depois a gente pesquisa pelo nome, qualquer coisa, bota nos créditos, isso, que é a última curva, que me foi enviada, que me foi enviada, pelo ouvinte de Patos, na Paraíba, eu sou natural de Itapetim, no sertão do país de Pernambuco, e Patos é uma cidade grande, comparado com as cidades próximas, então, se você for atrás de um médico especializado, se você for atrás de uma concessionária, você vai para Patos, nessa região inteira, e a gente costuma ir, entre Teixeira, na Paraíba, e Patos, tem uma serra muito grande, que é um lugar de muitos acidentes, de caminhoneiros, de veículos, de maneira geral, então, é um lugar que eu conhecia muito, e essa pessoa me contou um sonho, que teve, e esse sonho aconteceu, foi noticiado em vários jornais, e meio que esse sonho salvou a vida dele, então, eu gostei muito dessa história, porque é um lugar que eu conhecia muito, é afetivo, você consegue pintar o cenário, porque para mim, enquanto ouvinte que não conhece o tanto dos espaços, eu fico com esse cenário imaginativo, mas acho que para você, que passa pelos locais, é um outro peso, isso, eu acho que um episódio mais importante, é difícil medir também a importância, mas acho que no sentido de que mais pessoas vieram falar comigo, que teve um alcance muito grande, e é também um episódio muito delicado, que eu falei diretamente com a personagem que viveu isso, e dê a fala para ela, porque na maioria dos episódios, muita gente não quer contar, não quer falar, não quer dar esses detalhes com a própria voz, e esse episódio, a personagem que vivenciou isso, fala, a gente foi até ela, em São José do Egito, no sertão do Pernambuco, no pajão do Pernambuco, gravou, que é Folha de Agave, que é um episódio bem forte, nossa, esse episódio é bem forte mesmo, e acho que ele não poderia não estar nessa lista, eu vou aqui falar do Lampedor Amaldiçoado, que eu realmente gostei dessa história, porque veja, começa com intriga de vizinhas, assim, não vou dar spoiler, gente, eu juro, e aí de repente vira um grande caso médico, né, e aí você não espera, mas o grande plot twist é que na verdade, assim, é um grande caso médico, tem uns mais assombrados, assim, que também gosto bastante, mas aí fica a dica para vocês discutarem todos, e elegerem o top 5, e me contarem depois, tá, eu vou ter para errar mais um pouquinho só, que é o seguinte, uma coisa que eu acho interessante do teu trabalho, é justamente, o gênero do podcast, que é algo meio múltiplo, né, porque você tem o factual do jornalismo, que é quem você é primeiramente, né, jornalista, mas tem um apelo literário muito grande, então é quase como um jornalismo literário, que eu acho que é o que torna talvez o teu trabalho como algo diferente, né, e algo que engaja, e a gente pode falar um pouquinho do engajamento também, que vem crescendo, né, e pensar a gente também no podcast como um local em que a gente consegue, por exemplo, aprender coisas, ensinar coisas, discutir, preservar a memória, não é só uma escuta passiva, não é somente, a gente consegue construir espaços de discussão, de conhecimento, de transmissão de memória, é isso. O podcast em si, ele é um, vamos dizer assim, um veículo que ainda está em construção, independente da temática, independente da proposta, né, e vem trazer... É um gênero muito novo também, né, que embora pareça antigo, porque ele bebe um pouquinho ali do rádio, de algumas estruturas, mas ele é muito novo, e ele é muito sem regras, digamos assim, ele é livre, digamos, acho que é um gênero livre. É, assim, as suas subcategorias que vão dando o seu caminho, porque assim, acho que com o advento da internet, né, a gente tende a se aproximar de conteúdos muito específicos, então antes, vamos supor, quem gostava de música e gostava de rock, tinha que ouvir o que estava no mainstream, hoje, assim, existem subgêneros diversos, que vai fazer com que você goste, daquela música específica, que está ali naquela linha. Nichos, né, a gente vai nichando. É um nicho muito específico. Com podcast não é diferente, então, falando em notícias diárias, tem, assim, centenas, milhares de podcasts de notícias diárias, mas você vai se apegar mais a um, talvez, pela voz da pessoa que está falando, às vezes, da forma de apuração. Aí tem, enfim, audiobook, tem diversas categorias, tem true crime, né, que é esses podcasts de crimes. É uma construção, porque você está nesse campo sozinho, assim, né, você sabe que deu certo alguns materiais para algumas pessoas, mas que exatamente não vai dar para você. Então, eu trago muito esse público do que eu vendo do meu Twitter, que eu já contava essas histórias, já reti esse público interessado, especificamente em histórias sobre os sertões nordestinos, e, enfim, vou arrastando e tentando segmentar esse público nas plataformas de streaming, e elas entendem esse determinado público. Me chama a atenção, porque tanto o que eu fiz com os meus documentários, quando eu faço agora com os podcasts, o meu maior número de público, de ouvintes, de espectadores, sempre é da região centro-oeste e sul. Que interessante, hein? E não do nordeste. E eu gosto muito disso, porque existe um estereótipo muito grande do nordeste, de maneira geral, e do sertão nordestino maior ainda, que se imagina que sempre são tragédias relacionadas ao clima, ou a uma pobreza imaginada, quando se pergunta a determinadas camadas educacionais, que não têm acesso, ou não tiveram acesso a determinados patamares educacionais. Perguntam a essas pessoas do sul sobre como é o sertão nordestino, a visão que eles têm, aquela visão estigmatizada da década de 70, década de 80. E é muito bom trazer essas histórias, que por mais que trabalhem algumas tragédias, são outros tipos de tragédias, outras problemáticas, são pessoas que, enfim, que vivem determinadas abundâncias, que essas áreas nunca imaginariam que no sertão nordestino tem, abundância cultural, agrícola, né? Enfim, então é muito bom chegar e dizer, olha, é outro mundo que existe aqui, e cada sertão é diferente. Então, eu que venho no sertão de Pernambuco, se eu for para o sertão da Paraíba, ok, pela proximidade vão ter muitas semelhanças, mas, assim, o sertão cearense é algo totalmente diferente, linguagem diferente. São vários sertões, né? São vários sertões. A gente não fala sobre um sertão, são vários sertões. E é muito interessante, porque assim, tu consegue redescrever certos imaginários, propondo novas possibilidades, e isso é muito enriquecedor. Isso, e assim, e eu sempre falo pelas pessoas, né? Eu estou falando pela minha fonte, estou falando pela fonte oficial, pelo personagem que me contou essa história, então não dá nem para dizer que, olha, você está criando isso aqui, porque são populares que estão contando suas histórias. E essas histórias são as histórias reais, né? Eu tendo a dizer que o sertão sem nó são curiosas histórias reais dos sertões nordestinos. Porque são curiosas, mas são reais. São reais. Você pode até não gostar, mas tem que aceitar que existe um outro mundo ali. E aí são também histórias que mostram que a vida é muito imprevisível, né? Ela é uma coisa muito louca. Gente, então, a gente já falou que só, né? Bastante. Porque eu falo muito, você também gosta de falar? Dá certo? Aí, eu acho que assim, a gente passou pelos tópicos principais. Já fica aqui o convite para que você venha novamente. Muito obrigado. A gente possa, inclusive, comentar algum episódio específico. E aí eu queria que você fizesse assim, uma chamada. Venha cá, se inscreva no sertão sem nó, conheça o meu trabalho. Pronto. Estou fazendo esse mechão final. está disponível nos streamings de áudio, né? Então, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, diversos que eu nem sei agora. Está no YouTube também, se você não usar nenhum desses serviços de streaming. é só pesquisar sertão sem nó em qualquer uma dessas plataformas. E aí, ir ouvindo. Tem episódios, como eu disse, maiores. Esse terceiro episódio tem 30 minutos. Mas a maioria dos episódios são bem menores. A maioria paira ali entre 6 e 9 minutos. Então, dá para ouvir, maratonar rapidinho. Dá para maratonar. Eu sou a prova viva disso. Jefferson, obrigada de coração. Eu te agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vamos aí descobrir esse mundo dos podcasts, né, gente? Foi um prazer estar aqui. Um beijo. Um beijo e até a próxima.